Forrozeiro para o povo se acudir Dança morena no imbalo do forró Todo mundo quer dançar, ninguém passa a noite só Dança morena no imbalo do forró Todo mundo quer dançar, ninguém passa a noite só Dança morena no imbalo do forró Todo mundo quer dançar, ninguém passa a noite só Dança morena no imbalo do forró Todo mundo quer dançar, ninguém passa a noite só Espero um dia chover de novo E volta para o meu povo e deixa o rosto aqui A minha saudade não morre Gostoso que apesar de sofrimento Todo mundo tá feliz Dança mori no nubá, do forró Todo mundo quer dançar, ninguém passa a noite só Eita assim bora seu Jorge Vamos lá, vamos lá. Ei!